É feito no seu peito, no seu sonho Eu procuro acordar e ver sempre o meu sonho Eu sou mesmo do seu pai Mas é que a gente tem depois Mas é aquela que vai acontecer Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Só os corajanos Eu quero estar tão longe de você Eu quero estar tão longe Longe de mim 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 Obrigado.